Olá, pessoal! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Eu hoje estou aqui para fazer mais uma resenha. Uma resenha de um livro que me acompanha desde a infância. Um livro que sempre mexeu muito comigo e que agora eu estou num projeto, num grupo de leitura, né? Do Bruno, do canal Bruno Mais Uma Página. Nós somos cinco booktubers. Cada um de nós fez um desafio aos demais, né? E o livro, agora do mês de maio, foi imposto, foi imposto não, né? Foi, na verdade, o livro não. O desafio foi escolhido pelo João, o literário, que também tem o canal dele. Depois eu vou deixar os canais aqui embaixo para vocês conferirem. E o livro que eu escolhi é o Meu Pé de Laranja Lima. O desafio foi um livro que tenha mexido com você na infância ou um livro infantil. Eu escolhi esse, tá? Aguardem aí. Ai, gente, é um livro tão lindo. É um livro, quer dizer, não é exatamente um livro lindo. Como é que eu vou explicar? É um livro triste, mas é um livro que retrata a situação de muitas crianças, até os dias de hoje. Porque é um livro que foi escrito nos anos 50, né? Nos anos 40, eu acho. Mas, hoje em dia, ainda se tem muito esse problema da criança que é maltratada pela própria família, sabe? Que apanha direto. E como isso faz mal para o psicológico da criança, que torna a criança... A criança acaba se achando má, que é o caso do menino aqui dessa história, tá? Então, mas eu vou contar a história para vocês uma parte, pelo menos. Antes eu queria falar dessa edição da Melhoramentos. Gente, que coisa mais delicada, olha isso. Que coisa linda. Ela tem umas ilustrações, olha só. Tá? Que é maravilhosa, ó. E a história, eles contam a história desse menino chamado Zezé. Eles... Uma família numerosa, onde há muitos filhos. Algumas meninas já maiores, já mocinhas. E ele é quase o mais novo. Antes dele, só tem mais um. Que ele chama de o Rei Luiz. Tão bonitinho, né? E o Zezé é uma criança como outra qualquer, mas é uma criança muito inteligente. Muito esperta. As coisas que ele fala para os demais, ele parece um adulto, sabe? Mas parece que na família, ninguém sabe, ninguém dá valor, ninguém sabe reconhecer isso nele. Então, a história, são as peripécias dele de infância, as coisas, as traquinagens. Porque ele era um menino normal, que fazia coisas, sabe? Que, entre aspas, não deveria. E a cada traquinagem dele, ele era espancado pelos pais, tá? Pelo pai, pela mãe, pelos irmãos mais velhos. Uma coisa horrível. Uma coisa muito triste de se ver e muito real, né? Como eu disse, hoje em dia acontece, eu acho que acontece até de maneiras piores. A gente volta e meia na televisão vê, crianças são espancadas até a morte. Ele tinha algumas pessoas que gostavam dele, um tio que vivia ensinando coisas para ele, sabia que ele era inteligente, mais coisas ele ensinava. Uma professora maravilhosa que dava muito valor a ele e ele era o primeiro da classe, ele era muito esperto, muito inteligente mesmo. E ele tinha um amigo, um certo pé de laranja lima que tinha no quintal, com quem ele trocava ideias, com quem ele conversava. E, teoricamente, esse pé de laranja lima conversava com ele realmente, respondia e dava conselhos a ele e o orientava. Então, é assim, é de uma sensibilidade, esse livro, de uma, como vou dizer, simplicidade e, ao mesmo tempo, singeleza ímpar. Vocês precisam ler. Quem não conhece, eu li esse livro quando eu devia ter o quê? Uns 10 anos, nem sei. Nós tivemos também que fazer um teatro no colégio e tinha que escolher um livro de um autor nacional, mas teria que ser apenas uma pequena cena. E nós escolhemos, o meu grupo, nós escolhemos o meu pé de laranja lima. E foi um sucesso a nossa peça. No meu pé de laranja lima, eu fiz a mãe. O meu personagem era a mãe, tá? Gostaria de ter sido outra, mas, assim, no colégio que eu estudava, era um colégio de padre, e tinha mais meninos que meninas. Então, no meu grupo só tinha eu e mais uma menina, pra vocês terem uma ideia. O resto eram rapazes, rapazes, meninos. Então, eu tive que colocar um dos meninos pra ser o Zezé, né? Um era o pai, um deles fez a árvore, o meu pé de laranja lima. Nós fizemos uma árvore muito bacana, a gente fez de isopor, sabe? E esse menino ficava atrás, escondido atrás, e respondia pro Zezé. Olha, foi um espetáculo, uma pena que naquele tempo não se filmava. Eu gostaria de ter o filme pra poder recordar e mostrar pra vocês. Eu me lembro que, pra eu parecer velha, né, ou mais velha, a gente encheu meu cabelo de talco, pro cabelo ficar meio branco, porque, teoricamente, pela história, a mãe era uma mulher sofrida, uma mulher envelhecida precocemente, de tanto trabalhar. E o pai era um homem desempregado, que bebia, batia na família. Aquelas coisas bem tristes mesmo, né? Mas é isso, a minha história fica aí, né? Não vou ficar contando as minhas reminiscências, não é mesmo? Mas, assim, o menino, o Zezé, ele tinha uma paciência com o irmãozinho menor. Eles não sabiam o que era passear, o que era ir a um zoológico, por exemplo. E ele inventava que o quintal da casa deles tinha um zoológico. E o que era o quintal? Era o galinheiro. Então, por exemplo, uma galinha preta, ele dizia que era uma pantera negra, perigosíssima. Ele inventava, sabe, as coisinhas assim. E o pequeno aceitava. Olha, só vocês lendo, pra vocês verem que bacana. Na hora que ele começa a falar com o pé de laranja lima, eu fiz umas marcações aqui, vou ler um trechinho pra vocês. Quer ver? Ah, o pé de laranja lima começa falando assim. Eu acho que sua irmã tem toda razão. Sempre todo mundo tem toda razão. Eu é que não tenho nunca, o Zezé respondeu. Não é verdade. Se você me olhasse bem, você acabava descobrindo. Que quem narra a história é o Zezé, né? Eu levantei assustado e olhei a arvorezinha. Era estranho, porque sempre eu conversava com tudo, mas pensava que era o meu passarinho de dentro que se encarregava de arranjar fala. Mas você fala mesmo? Não está me ouvindo? E deu uma risadinha baixa. Por onde você fala? A árvore fala por todo canto. Pelas folhas, pelos galhos, pelas raízes. Quer ver? Encoste seu ouvido aqui no meu tronco que você escuta meu coração bater. Fiquei meio indeciso, mas vendo o seu tamanho, perdi o medo. Encostei o ouvido e uma coisa longe fazia tique, tique. Viu? Me diga uma coisa, todo mundo sabe o que você fala? Não, só você. Verdade? Posso jurar. Uma fada me disse que quando um menininho igualzinho a você ficasse meu amigo, que eu ia falar e ser muito feliz. Não é lindo, gente? Maravilhoso, né? Eu sou uma pessoa, já comentei com vocês, que eu amo os animais, amo as árvores, amo as plantas. Eu converso com todos eles. Dizem que é muito bom, porque, na verdade, são seres vivos. Eles até falam. Nós é que não temos capacidade de compreender, infelizmente. Não é mesmo? Quem sabe um dia a humanidade evolua a esse ponto, né? Eu acho que até entendo algumas coisas. Bom, mas é isso, gente. O livro vai se desenrolando e a cada surra que o menino leva, a gente vai ficando mais entristecido e ele vai se tornando uma criança cada vez mais triste também, mais desanimada. Numa das surras memoráveis, ele quase morre. E aí, aparentemente, a família compreende a gravidade, né? Não era como hoje, que as pessoas chamavam a polícia. Não, não. Infelizmente, era tudo ignorado pela vizinhança ou por outras pessoas. E ele demora muito para se recuperar, mas consegue se recuperar. Ele faz amizade com um português, que ele chamava de Portuga, e tem umas passagens maravilhosas, sabe? E uma das coisas que ele fala para o Portuga, a amizade dele começa meio estranha, porque ele pegava carona no carro do Portuga, sabe? Aquela criança que vai atrás no estribo, assim, né? Até hoje ainda não. Hoje é mais difícil, mas até bem pouco tempo se via isso. E o Portuga fica bravíssimo com ele, porque aquilo é uma coisa perigosa, né? E depois eles acabam fazendo amizade, sabe? Entre outras coisas, o Zezé fala para ele, eu nunca mais quero sair de perto de você, sabe? Aí o Portuga, por quê? Porque você é a melhor pessoa do mundo. Ninguém judia de mim quando estou perto de você. E sinto um sol de felicidade dentro do meu coração. Que coisa linda, né? O Portuga dava, sobretudo, a atenção que o menino precisava. Dava figurinhas, dava doce, mas principalmente amor e atenção. Que é tudo que a criança precisa, não é verdade? O resto é o resto. Gente, enfim, eu não vou contar toda a história. É uma história triste, realmente. A gente chora, eu chorei novamente lendo. Eu já tinha lido, como eu falei, há muito tempo atrás. Depois eu tive uma releitura também há muito tempo atrás, né? Porque já sou meio veinha, né? Como vocês sabem, já sou avó. E mexeu demais comigo, mais uma vez, essa leitura. Recomendo, viu? E aí a roupinha dele, né? Olha, tem um dia que ele pede desesperado porque ele queria uma roupinha bonita, uma roupinha nova. E a mãe dele fala que eles não têm dinheiro para comprar. E aí parece que um menino que ele conhece tinha ganhado uma roupa e a roupa ficou pequena. E eles estavam vendendo bem baratinho. E ele pede à mãe que compre para que ele possa ter uma roupinha bonita. E a mãe faz serão, falava-se serão. Trabalha até mais tarde, né? No local onde ela trabalha para poder conseguir esse dinheiro e comprar a roupinha para ele. Lindo, né? Bom, gente, era isso que eu queria contar para vocês. Leiam esse livro, O Meu Pé de Laranja Lima, que vocês não vão se arrepender. Essa edição também, além de tudo, está belíssima. Foi traduzida em 15 idiomas, essa história, tá? Mais de 2 milhões de exemplares vendidos. E é um clássico da literatura brasileira. Não percam, não deixem passar. Era isso que eu recado que eu tinha hoje para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, coloque o positivo aqui, comente se já leu, compartilhe com seus amigos, tá? E se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Por que não? Agradeço muito. Um beijo, obrigada, tchau!